Tudo está consumado, Jesus exclamou. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei. Tudo está consumado, Jesus exclamou. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei. Tudo está consumado, Jesus exclamou. Jesus exclamou, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei. Minha vida ninguém toma de mim, por amor a entreguei.